Olá, como está você? Tudo bem? Eu sou Noel Constantino, eu sou locutor publicitário e também trabalho como mestre de cerimônias. Bem, eu estou aqui hoje para fazer um depoimento e também um agradecimento muito, muito especial a uma pessoa que eu tenho aí dedicado bastante meu tempo para aprender com ele, que é o Jordão Férix. O Jordão Férix é um grande profissional da área de marketing digital. Eu não conheço ele pessoalmente ainda, mas a gente tem aí trocado informações via internet, via e-mails, né? Mas eu adquiri um produto dele recentemente, eu acredito em torno de uns seis meses atrás, que é o Hotmart Expert. O que aconteceu? Por que eu comprei? Veja, há uns três anos atrás eu tive o prazer de conhecer aqui em Curitiba o Conrado Adolfo, eu acredito que muitos de vocês já o conhecem. Há três anos atrás eu comecei a estudar o marketing digital. Pegava um pouquinho de um ali, de outro lá e assim vai para compor todas as ideias, para saber se realmente era isso que eu queria para a minha vida, de trabalhar em casa, ter a minha família do meu lado. E realmente eu descobri que isso é um fator fundamental para quem busca essa qualidade de vida. Então o que eu fiz? Eu comecei a estudar e um dos produtos que eu mais gostei, lógico que eu gostei de muitos, muitos mais, eu falo, vou primeiro comparar essa aqui porque com esse talvez eu vou poder ter mais conhecimento, vou poder divulgar no Facebook profissionalmente, vou poder divulgar também no Twitter, vou poder fazer um material bonito, que eu já tenho isso hoje no YouTube. Mas para que isso acontecesse eu precisava de mais informações. E eu encontrei então o material, o curso do Félix, que é o Jordão Félix, que é o Hotmart Expert. Eu aprendi muito. Olha, Jordão, eu quero aqui agradecer de coração mesmo, de coração, pela sua vida, que Deus abençoe muito você, pelo fator de um aprendizado, né? E sabe que conhecimento é fundamental. E você tem uma didática muito importante, você sabe explicar. Isso foi um dos detalhes, mas o que mais me chamou a atenção foi a sua sinceridade. Para mim realmente foi fundamental em todos os aspectos, né? Lógico, eu vi vários cursos e vou falar aqui de outros cursos também que realmente vale a pena você adquirir, porque tudo que você tiver condições de comprar, de adquirir, vale a pena, porque são conhecimentos e isso ninguém tira de você, não é verdade? Mas o meu depoimento então vai aqui para o Jordão Félix, que tem hoje um produto fantástico aí para vender para você, que são produtos online, ok? Você adquire o produto, recebe no seu e-mail todo o material dele, são mais de 30 vídeos explicando com a série de dicas para você de que forma você pode conseguir ganhar dinheiro na internet. Ele é uma das pessoas que ganha muito dinheiro na internet hoje fazendo o que faz ajudando as pessoas. E eu quero aqui também dar o meu depoimento, por quê? Porque para mim é importantíssimo também. Da mesma forma que o Jordão ajuda muitas pessoas, eu também quero ajudar você indicando o curso dele, porque realmente vale a pena. Aqui embaixo você vai ter um linkzinho para você conhecer um pouquinho do Jordão. Mas esse curso vale a pena, ele foi lançado recentemente com um preço bem interessante. Segundo informações que obtive aí, que a partir de setembro vai aumentar consideravelmente. E ele faz para você, se precisar, até em 10 vezes, sem juros. Isso contou para mim barbaridade. Por quê? Porque dessa forma tem muitas pessoas que não conseguem comprar um produto e quer trabalhar na internet. E esse é um dos melhores produtos que tem na internet hoje, por isso que eu estou falando aqui para você. Vale a pena. Jordão Félix, olha, novamente parabéns a você e nunca se esqueça, nunca pare de ensinar às pessoas que isso é muito importante, tá bom? Parabéns, aqui tem um link para você então. Vale a pena você confirmar lá e você não pode perder a oportunidade, gente. Olha, vale a pena. Eu adquiri, eu me esforcei bastante, não sabia o que fazer, mas o que veio no meu coração, eu fui lá e fiz, realmente não me arrependo. Parabéns a você Jordão Félix, que Deus abençoe muito a sua vida. E aqui embaixo então, novamente, o link, vai lá.